Começando mais um vlog e já erramos o caminho, acabamos de errar o caminho e aumentou mais 4 km Isso que a gente tinha que sair às 6, e saiu que horas? Vai saber Às 7h20 Ó, parabéns Pontualíssimo, o Dereck e o Vlad, que tá ali atrás no escuro, mas ali é o Vlad, ó Ela tava pronto desde as 3h30 Ah, tá bom, acredito É que tava mesmo A gente tá indo pra Ubatuba, no curso de instrutor de SUP e SURC da IbraSul E vamos ficar no EcoTrip, o hostel da Malu Obrigada Malu por nos hospedar, estamos a caminho, vamos chegar aí mega tarde Acompanha com a gente então a viagem Vamos! Galera, tá um sol forte aqui, eu nunca tinha vindo até aqui, eu só tinha ido até Santiago O que que é aqui, Vlad? Passando pra Ubatuba, aqui é Ubatuba já com a praia que você conquistar aqui O que é o nome do Sulunga? O Sulunga É do Sulunga Registrar esse momento Vamos em Sulunga Ubatuba, nunca tinha vindo até aqui, eu só tinha ido até Santiago e São Sebastião É, agora o Vlad tá abrindo fronteiras, ó Tá gringo já, tá gringo É, tô internacional É, tá pensando o que? Tá no Ubatuba Tô aqui no Pistão de Ramos, tô internacional Tá no Ubatuba Olha esse sol forte, né? Aqui já é, já é a hora de sol, né, Vlad? Que isso Aqui a produção é sinistra, pensando o que é? A gente trouxe até o rebatedor, Dai É, a gente filma e a gente... Vocês trouxeram o rebatedor pra quê? Pra quê? Pra usar a voz Pra que que eu tenho um rebatedor? Mas vai tirar foto? Não, mas pra gravar também, usa Pra gravar, usa Usar dinheiro em ponto pro drone Ah, só se for, né? Só se for, por quê? Só se for, meu Deus Aí vai dar mais trabalho pra poder abrir e fechar aquela velha Tu puxa o zíper pra... Não, pra fechar então, por quê? Do que pra usar É o bar da chuva, Clary Que foi? Minha perna O que tem sua perna? Tá doendo Por quê? Muito Por quê? Porque eu vim sentado aqui numa outra Não faz exercício, não surfa? Não surfa Não, não surfa, né? Pronto, tá explicado Eu sou atleta Chegamos em Ubatuba Agora vamos comer uma frango Um pastel de frango? Já puse aqui, já Não, um pastel de frango Vamos comer um grango Tava tendo um showzinho Mas, chegamos bem na hora Já sabe É Já sabe, já arrasta pro ai Eu vou gostar É um perito caliente Muito gracioso Ula la Ula la Ula la Duas Oh, faz a choc De lamber os dedos Mua Mua De lamber os dedos Capito, merito caliente Capito, capito Chegamos, graças a Deus É com o Trip Hostel E agora a gente vai se acomodar Porque amanhã é um dia longo De muito curso Se Deus quiser pegar umas ondinhas ainda no fim de tarde Vamos 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 É por isso no vídeo? Lógico Porque se não for pôr, nem filma Porque toda vez que filmar eu, vocês não coloquem o no vídeo Tudo bem Eu não sou Não sou videogênia Videogênia Não é patragênia Não sou videogênia Videogênia Deve ter enchendo o saco A gente ficou falando mil Ivana Ai Tô cansado Já é 7h56 É 7h57 Tá grande, são 8h também Chega lá em cima da hora Galera, chegamos aqui no Ubatuba Eco Resort E olha que irado A gente tá aqui no hotel E aqui não vai dar pra enxergar o biogênia Mas lá Mas aqui passa o rio de Itamambuca E ali já é o pico Onde rola as ondas perfeitas de Itamambuca Onde rola as ondas perfeitas de Itamambuca Onde rio de Itamambuca Esse quilo é muito legal Pera que a gente não conseguiu gravar escuro Ele é muito rápido, né? Foi muito rápido mesmo Ah, tinha um caranguejo ali agora Foi por aqui mesmo Bom, pessoas O nosso curso de hoje chegou ao fim E ainda vou ter que continuar aturando esses dois Pelo amor Olha Quem aguenta, viu? Vamos pra casa agora Não, a gente vai passar pra comer antes, né? Primeiro dia finalizado E depois vamos pra casa Assistir String 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 O bagulho você deixou lá atrás na bolsa Você colocou lá atrás? É, eu coloquei lá Ouviu, né, gente? Ele colocou Ih, agora tá tudo escuro Não dá pra ver Agora dá pra ver Caramba, que dia, hein, galera? Que dia de curso Agora a gente tá aqui no mercado Pra comprar alguns suplementos Suplementos? Suplementos? Como que é? Suplementos Ah, é suplementos, suplementos Aí vou ficar bombada Suplementos Whey protein Então, o dia foi bem cansativo Agora a gente vai comprar suplementos Para nos alimentar amanhã Que a gente vai ficar o dia inteiro na praia Então, é, nos alimentar hoje e amanhã Deve tá uma puta barulho Barulheira Nossa, tá difícil Tá complicado, hein? Tô dislexo hoje Tá muito louco Nossa, que barulheira, velho É porque o cara tá subindo com os carrinhos Galera, acabamos de chegar Graças a Deus Passamos no mercado E agora chegou a hora boa Vamos comer Ajeitar as câmeras Porque amanhã de manhã A gente tá na praia Já são nove e meia Já são nove e meia E essa pizza está maravilhosa Agora sim, galera Alimentados Depois de um dia cruel E aí, satisfaction? Satisfaction Só esperava mais dessa pizza Salisfaction? Não temos Barriga encheu Mas eu não fiquei satisfaction não Pizza mais ou menos Pizzinha zoada que a gente comprou Mas O importante é que estamos de barriga cheia, né? Amanhã tem um dia longo pela frente E galera É muito da hora aqui Se liga nessa vibe Se liga nessa vibe que é a cozinha aqui do hostel A cozinha compartilhada, né? A cozinha compartilhada, né? E tem essa lousa aqui, ó Aprenda a fazer lindas tranças e penteadas E o livro E a Ara O livro de Almeida Acesso no YouTube Tudo É, a gente falou disso hoje Não foi? Foi Eu não falei não Eu tô com o Vlad E hoje é manhã E aqui tu pode deixar pra mensagem, ó Depois se a gente arrumar um giz A gente vai deixar aqui a do Surf Dicas E aí aqui é a cozinha compartilhada Tem geladeiras Tem, você pode cozinhar Tem até uma churrasqueira Tem, mano Uma piscina ali, velho Você quer dar um nado sincronizado Tem uma piscina Então Tem uma areazinha aqui da hora também É toda equipada Você fica Cozinha toda equipada Tem calher Tem tudo certinho Tempero pra você fazer a comida Tudo bonitinho Tudo organizadinho Tem umas Pra separar as comidas dos hostens É, ó Que legal Vou mostrar pra vocês Quando você vem Ó Tem essas Essas travessinhas aqui, ó Aí tu coloca o que você comprou no mercado Que você quiser Você coloca ali E põe aqui, ó Aí aqui, ó Andressa de Assis Alguém Ó, aqui é tudo nosso, ó Pra amanhã Muitas guloseimas pra amanhã E agora Vou Agora tomar um banho Arrumar as imagens de hoje Que a gente fez hoje Preparar o rango de amanhã Porque amanhã vai ser o dia inteiro na praia E é isso Acompanha aí com a gente, sabe? Correria antes de Antes de dormir E daqui a pouco na praia Vamos Não vai estar bem aí Pegar uns steakzinhos Que, mano? Tem essa de culinária aqui Tô fazendo comida Ó Manja muito isso aqui Vocês podem ver um É um Opa La Pi Ré Que a gente pede lá na França Como chama? Opa La Pi Ré A La Pi Ré Vamos lá Vamos lá Opa La Pi Ré Me ajudou Ou vou me ajudou Opa La Pi Ré Opa La Pi Ré Opa La Pi Ré E aí, que hora que é? Nós tamo indo onde? Sete horas já, né? Caraca Cinco pra sete A gente tá indo Caraca Ah, desculpa Volta um Pi, Vlad Pronto A gente tá indo pra Itamambuca Já era pra gente estar lá faz tempo A Daiane me enrolou legal Caraca Caraca Melhor Melhor E aí Melhor E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.